Música Precisamos entender que a nossa estada em uma cidade permissível ou em uma igreja que perdeu o seu primeiro amor atende a mesma funcionalidade da estada de Tíquico Tíquico foi a Éfeso levar uma carta Deus, você não entenda ainda mas você só está no lugar que você está lá e só vai àqueles lugares vezes ou outra porque Deus colocou uma carta na sua mão e essa carta precisa ser entregue Missionário é porque eu moro naquele lugar porque você tem uma carta porque eu trabalho naquele ambiente terrível porque você tem uma carta e porque você pregador, cantor, profeta uma vez ou outra é levada a igrejas como Éfeso porque você tem uma carta e a expectativa de Deus é que nesses lugares terríveis eu abra a carta, eu leia a carta, eu entregue a carta para isto que Deus me enviou oh glória a Jesus pegue na mão deste crente ungido eleito santo, cheio do Espírito Santo que está do seu lado e diga a ele e a ela você tem a carta entregue você tem a carta entregue você não foi a Éfeso para se divertir você não foi a Éfeso para vender DVD nem CD você não foi a Éfeso para tirar foto em ponto turístico você não está trabalhando em Éfeso só para subir de cargo e ganhar salário Deus nos envia lugares terríveis para abrir a carta ler a carta pregar a carta entregue a carta entregue a carta para o teu vizinho entregue a carta para o teu colega de trabalho entregue a carta para o teu chefe entregue a carta para o teu pai, para a tua mãe entregue a carta para aquela vizinha tripulada e quando você chegar numa igreja que perdeu o primeiro amor não feche a boca não entregue a carta aleluia mas algumas vezes a coisa está tão acerrada tão feia que a gente não tem nem a oportunidade de entregar a carta eu sei disso existem assuntos tão difíceis de serem abordados que a gente não pode falar a gente olha e diz Deus do céu o que é isso? choca porque quem não fica chocado é porque perdeu o temor quem tem temor fica chocado choca Deus isto no altar isto na tua casa isto na casa do meu vizinho isto acontecendo na casa de mamãe mamãe quer uma santa hoje deixa isso acontecer em casa isto acontecendo na casa do meu filho você quer falar sobre a educação dos seus netos mas não pode você está cerceado você está com a carta aqui mas não pode entregar você chega em lugares que diferentes do pregador e do cantor você não tem acesso ao microfone você fica lá sentadinho e olhando cada barbaridade olhando cada tolice quer entregar a carta e não pode quer ler a carta e não pode mas eu tenho um conselho para esta igreja aleluia aonde nós não pudermos ler a carta eu e você podemos ser a carta aonde eu não leio eu sou aleluia olhe para esse crente que está do seu lado e diga a ele você não pode falar você não pode pregar mas você pode ser seja 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 a maior pregação não é pregada a maior pregação é vivida passa 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 no teu bairro passa passa perto dos irmãos passa passa e quem olhar para você vai ter que ler a carta e quem olhar para você